A FL Gás trabalha 24 horas por dia para que você possa fazer a sua compra, mas também fazendo a retirada aqui mesmo com a gente. É isso, 24 horas por dia, porque aqui você tem o melhor preço e atendimento da região. E para entrega na sua casa, os nossos horários são de 8 horas da manhã até meia-noite. E claro que os nossos preços cabem no seu bolso. O gás da FL Gás é de qualidade. E na FL Gás você pode comprar o botijão de 13 quilos e também o P45 para a sua empresa. E é muito fácil, é só ligar para a gente. E é muito fácil você pedir o gás com a gente. O telefone é 0800-282-5520. 0800-282-5520. Ou então pelo nosso telefone celular, que também é o WhatsApp. 9-65-57-0153. 9-65-57-0153. O endereço, hein? Está da Iraquã, número 690, lote 20. É bem pertinho de você. Então você já sabe, sou eu mesmo, Caio Alex, do rádio e da televisão. Porque FL Gás, confiança no atendimento. Bateu os cachorrinhos, né? Então vamos lá. né A CIDADE NO BRASIL 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 DE COMPLESSUM A CIDADE NO BRASIL zł E a CIDADE NO BRASIL Ah, da amiga da minha voz vai desaparecer, porque eu não sei o cara amanhã. Quer ser pra você que é uma equipe, assim, tudo bem, tem que ficar tudo bem, mas é pouco ainda, mas é pouco ainda. O que acontece, a outra equipe que tava aí, tava deixando matar um apoio, só que isso aí eles já falaram que é uma equipe especializada nessa área, entendeu? Então eu já trabalho assim... Tá girando. Na hora de pegar no lugar da internet, você vai responder sobre o lugar. Eu fiz o procedimento ali na recepção e fiz o procedimento ali. Eu, felizmente, peguei a bolsa, mas não sabia, pensei que tivesse aqui embaixo esses três carros, só eu decidi eles que fizessem a remoção. O bombeiro fez a remoção, fiz carros pra lá, mas realmente não encontrei. Entreguei as bolsas ao bombeiro, ele pegou e olhou dentro da bolsa o documento dela, ou seja, que pertence dela, né? Então realmente ela tirou uma foto aqui ontem, devido a essa questão dessas chuvas, ficou aqui nessa parte da recepção, agora realmente, depois daí pra lá não se manteve mais contato, deu cunhado com ela, né? Aí realmente o pessoal aqui tá dando uma força aqui, o pessoal do bombeiro teve mais cedo, esse pessoal de operações aqui estava aqui enquanto eu fui lá na secretaria buscar reforço, foi cedido pela Defesa Civil, porém na realidade, pegamos realmente uma máquina aqui, de preferência uma máquina, o bobcat ou essas outras, entendeu? Felizmente eu sou motorista da prefeitura, e sou também motorista da Defesa Civil, só que tem que aqui se trata realmente da minha irmã, né? Então é por esse motivo que eu tô fazendo esse esforço aqui. Isso tá quase o dia inteiro, né? É, eu tô tentando ligar, depois eu vou até pedir o telefone de novo pra ligar pro bombeiro pra ele dar uma satisfação, porque a equipe saiu, entendeu? Isso é importante saber, porque eles não podem se deslocar automaticamente sem colocar uma outra. A gente tá ali, mas a gente não tem tanto conhecimento. Infelizmente eles também dependem, por isso que eu trouxe o pessoal ali, pedi, solicitei a Defesa Civil, pra deixar, no caso, um pessoal vim aqui pra que pudesse dar essa força aqui. E provavelmente tem gente ali dentro, né? É claro, entendeu? Porque realmente os documentos dela estavam na recepção, entendeu? Inclusive... A cartela, a bolsa dela estava na recepção. A bolsa dela também. A bolsa dela com documento. E o seu irmão, se ela tivesse outro lugar, você estava sabendo já, né? Realmente, a última vista que ela fez pela questão de documento, ela fez um procedimento aqui em frente, filmando aqui, estava muito cheio, mas provavelmente, com a explosão lá de trás, né? Sabe-se, naquele momento, ela está sendo atendida no consultório, né? Os documentos, não é de costume, os documentos ficarem na recepção, mas eu não sei como funciona a clínica, né? Por isso, os documentos estavam na recepção ali. Achei duas bolsas, uma bolsa aqui, realmente. Normalmente fica na recepção, né? Normalmente clínica. É engraçado, eu não sabia, entendeu? Então, provavelmente, ela estava, então, sendo atendida. Entendeu? Dentro dessa lógica. E por que que os bombeiros eles foram embora? Na realidade, quando eu fui à Defesa Civil solicitar esse documento, o apoio, realmente, eles me deram o apoio. Falei assim, da Maricá também, entendeu? Eles vieram prontamente a poder atender. Então, a gente está tirando ali o procedimento. Por que que, na realidade, eu fiz esse procedimento? Eu fiz porque, na realidade, eu precisava do apoio de mais pessoas para os bombeiros, para não sacrificá-los. Pois eles, na realidade, não tinham estrutura, ou seja, não tinha a pá mecânica que ficou até um certo ponto ali. Realmente, a própria pá mecânica da FUNDEC, que foi solicitada. E, realmente, o esposo dela também trabalha na prefeitura, tá? Como é que é o nome da sua irmã? Maria das Graças Tomás Coelho. Maria das Graças Tomás Coelho. E que, simplesmente, o esposo dela, na realidade, ele se encontra assim, de estado de choque, né? Por isso que ele me fez ir aqui. Ele falou assim, poxa, eu acho que ela está debaixo dos carros. Mas, realmente, não se encontrava. Eu fui ali, encontrei um documento lá na recepção. Tá bom. Boa sorte. Então, precisamos da máquina, que é uma máquina para poder encontrar o corpo e entregar para você mesmo. Vê que água, é? E outra coisa, eu só estou esperando esse posicionamento aí. O rapaz aqui, se quantificou operar a máquina, entendeu? Eu realmente não sei operar. E, senão, na realidade, eu solicitaria aí, dependendo de eles mesmo. Eu tenho todos os cursos, mas, ao traficar mesmo, eu preciso realmente ter uma pessoa. Por aqui é melhor. porque, realmente, o rapaz estava aqui, ele estava também cansado, né? Porque pegou ele muito cedo, né? Tá bom, gente? Desculpa, desculpa. Boa sorte aí, tá? Vai lá? Vamo aí. Vamo. 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 Ó, esse ali ó, barra no pino e bola que eu rastei ele aqui já, ó. Olha só, estamos dentro da clínica agora, muito aterro aqui, muito aterro aqui, estão desesperados ganhando a máquina. O segundo telefone de contato é 988-464316. O primeiro telefone de contato é 1188-464316. Os moradores trabalham como voluntários Para tentar o corpo de uma moleque possivelmente soterrado aqui embaixo Dentro dessa lama Atenção da Defesa Civil 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 Não tem nada, quase 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 Então, quase Tem nada, quase Já destruídas, já Tem nada, quase Obrigada. 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 Fiquei na loja ali. Não demorou meia hora, só que tudo desceu. E foi, velho. Sofrimento do cara ali, foi terrível. Cara, nego tudo fodido, né? Que perdeu tudo. E veio uma tralha dessa pra ele ficar roubando. Peca total, né? Ah, eu acho que sim. Eu moro ali na Santos do Mundo. Ele veio descendo a rua, com a correnteza, vi carregando ele e trouxe pra cá, ó. Caramba. Desde lá de cima. Desde lá de cima daquela rua São do Mundo, né? É, a minha casa fica lá. Por pouco é dentro do Rio, né? Por pouco não entrou dentro do Rio, né? Por causa da árvore. Por causa da árvore. Porque senão tinha entrada pra fazer no Rio também. Como é que é o seu nome? Vânia. Dona Vânia, tem quantos anos? Eu, 66. Quase que perdeu o patrimônio, né? Acho que eu perdi, né? Vamos ver o seguro. Espero que o seguro resolva pra mim. Tenho fé em Deus que vai resolver. Tá bom. Vai resolver sim. Eu espero. Tenho fé em Deus. Acesse o nosso site www.sacroup.com.br Fica tranquilo, tá bom? Não, não vou marcar a senhora não, tá bom? Foi, pessoal, só lama agora, hein? Mantenha a velocidade Boa noite, Vamos acompanhar A CIDADE NO BRASIL 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 O policial aliás, mas o teu mesmo fez. O impacto atual. O que é isso? 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 Cuidado também. O que é isso? O que é isso? Safada. O povo já perdeu tudo e o cara tá saqueando. O povo que sobrou. Gravou a cara dele? Gravei. E a historinha dele? Ele falou que era surdo e conversando comigo. O que é o surdo? O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL